Olá, bom dia! Sextou! Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Eu sou o Cesar Scheiffer e você está no Giro do Loop, seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje, sexta-feira, véspera de feriado, é uma sexta-feira recheada, inclusive com participações internacionais. Você vai ver aqui os principais lançamentos da LG e da Samsung lá na IFA, em Berlim, na Alemanha. Tem também o lançamento de um novo drone da DJI. Bluetooth 6.0, uma nova versão da tecnologia, promete aprimorar a precisão de rastreadores. E tem ainda uma dica de série para maratonar no fim de semana. Mas espera aí, antes de girar, anota aí. Segunda-feira agora, dia 9 de setembro, a partir da 1h30 da tarde, o Loop Infinito vai acompanhar ao vivo o lançamento do iPhone 16. O link está aí na descrição. E agora, para começar o dia bem informado, bora girar! No dia 16 de setembro, daqui a exato 10 dias, a Microsoft vai anunciar o que ela está chamando de Wave 2, uma próxima fase de inovação do Copilot, o assistente de inteligência artificial da empresa. O evento vai ser transmitido ao vivo no LinkedIn, a partir do meio-dia no horário de Brasília. Ao lado do vice-presidente de IA da Microsoft, o CEO Satya Nadella promete revelar novidades para o assistente de inteligência artificial rival do chat GPT. Nessa apresentação, a gente pode esperar um destaque maior para o uso profissional do Copilot. E além de novos recursos e de promover a nova ferramenta, a estratégia parece ser atrair novos clientes para o plano de assinatura mensal, o Copilot Pro. E esta semana está rolando lá em Berlim, na Alemanha, a centésima edição da IFA, uma das maiores feiras de tecnologia do ano. Aliás, você deve ter visto, ontem a JuCyber, chique demais, né? Apresentou o Giro do Loop diretamente de Berlim. E hoje, ele, William Marchiori, traz as principais novidades da LG na IFA. E aí, Will, conta a boa pra gente. Pois é, bom dia, muito bom dia, Cezinha e todo mundo que está acompanhando o Giro do Loop. Aqui na IFA 2024, a LG apresentou algumas novidades bem interessantes, mas o produto que ganhou um destaque foi o novo ThinQ Hub. Pensa numa caixinha de som inteligente à Alexa ou Google Home, mas com o protocolo ThinQ da LG, suporte aí a Matter e Threads também, e um foco em controlar os seus dispositivos e eletrodomésticos em casa com inteligência artificial à la ChatGPT. Você vai conversando com a nova inteligência artificial da LG, eles têm um novo assistente de voz, e assim você vai controlando todos os seus dispositivos. Então, essa é a ideia do novo ThinQ Hub, que se conecta não só com dispositivos que trazem o protocolo ThinQ, apesar que a plataforma ThinQ é aberta, mas a LG já trabalha com mais de 200 fabricantes e eles pretendem continuar expandindo esse catálogo para trazer mais opções de casa conectada. Então, o ThinQ Hub é a principal novidade, e o que mais estamos vendo aqui na IFA, no showroom da LG, são essas experiências de interação com inteligência artificial, uma interação natural. Então, tem uma demonstração que, no local da casa, a pessoa chega e fala, putz, cheguei, estou todo suado do treino aqui de tênis, eu preciso de uma lavagem rápida aqui dessas roupas. Aí, o assistente virtual já configura a máquina de lavar, que também faz a secagem para um modo mais rápido, e já interage de uma forma natural, não é só uns apitinhos de assistente virtual. E também teve outros produtos que eu vou só mencionar aqui no giro, mas depois dá uma olhadinha lá no loop infinito, porque vai ter um vídeo bem mais completinho. Teve uma base com dois aspiradores sem fio, que combina um aspirador robô com um aspirador stick tradicional, emocional, muito potente, com esvaziamento automático e várias tecnologias. Nós também conhecemos aí o novo LG Grand Pro, que traz aí o chip Intel Core Ultra Series 2 da Intel, o Lunar Lake, que foi apresentado aqui na IFA também nesta semana. Tem um espelho inteligente, que é a cara do Nanete. Ele é um espelho circular, mas dentro ele tem uma tela de 27 polegadas, que exibe informações, e ele também fala com você, ele também é um assistente com inteligência artificial. E novas máquinas de lavar aí da categoria de 25 polegadas, suportando até 16 quilos de carga, e todas as tecnologias de inteligência artificial, e um novo ciclo Pet Care, que aquece a água em até 60 graus e promete eliminar aí 99% dos odores dos pets. Então essas foram algumas das novidades da LG aqui na IFA 2024, mas tem bastante coisa, tem até um carregador de carro elétrico, um wallbox da própria LG aqui atrás de mim. Então dá uma olhadinha lá no Loop Infinito, que depois eu vou trazer todas as novidades completinhas para vocês. Valeu! Sim, nosso querido Júnior Nanete, também está em solo alemão, e ele acompanhou as novidades da Samsung na IFA. E aí Nanete, conta pra gente, muita coisa interessante por aí? Muito bom dia, é uma honra estar aqui no Giro do Loop de novo, falo com vocês diretamente de Berlim, e acaba de rolar a press conference da Samsung, e ela comentou algumas coisas, relembrou coisas aí, e trouxe uma ou outra novidade. Vamos lá! Primeiro, a Samsung veio falar da nova One UI, que é o sistema dos mobiles, dos smartphones e tablets, é a One UI 6.1.1, que você já conhece o Galaxy AI, que você podia tirar coisas ali da imagem, consertar a imagem, agora você pode criar coisas, ou seja, você tem uma sala lá, você quer criar uma lâmpada, você desenha com a mão a lâmpada lá, e o Galaxy AI vai gerar essa lâmpada usando inteligência artificial. Pois bem, também comentaram muito sobre a parceria que a Samsung tem com equipamentos médicos, o quanto isso auxilia na evolução da medicina, também sobre o recurso relúmino, que é um recurso de acessibilidade e de inclusão, que ajuda pessoas com baixa visão, que acentua os contornos e as cores, uma coisa interessante. Forçaram a barra aí, mais uma vez, na Bixby, que parece que não vira nunca, mas eles gostam de falar, deram destaque algumas vezes no evento para o Galaxy Ring, o anão inteligente da Samsung, e disseram as funções que ele tem, e deixaram a entender que podem vir novas funções aí, não sei, no futuro próximo. Também destacaram esse cara aqui, o Galaxy Watch Ultra, que é o último smartwatch lançado pela Samsung, esse que é o Ultra, que tem corpo de titânio, que tem mais bateria, e aí falaram também, venderam o peixe do aparelho. Destacaram também o SmartThings Energy, que é isso que eu já falei em alguns vídeos também, lá do Loop Infinito, que é essa coisa de você poder controlar todos os seus dispositivos Samsung que estão conectados ali na sua casa, via SmartThings, e controlar o consumo de energia, de ar-condicionado, lavadora, televisão, enfim, isso eles deram bastante destaque, porque é uma função legal. Vamos falar agora das novidades, TVs que usam o sistema Tizen, o Tizen OS, as TVs da Samsung, agora tem um Wallpaper Generative, é como se fosse uma AI generativa de papéis de parede. Pensa que você pode falar, eu quero uma imagem clara, que tenha praia, que tenha isso, você vai fazendo ali um jogo de palavras e pode criar um wallpaper personalizado para você no Tizen OS. Por falar em personalizado, eles deram destaque a vários produtos da marca que tem essa coisa do Tailored, que eles falaram que Tailored é tipo feito sob medida, é um alfaiate fez, porque você pode personalizar várias coisas aí nos produtos da Samsung. Outra novidade também é que eles falaram de uma versão nova do Music Frame, aquela caixinha de som que é um quadro, agora tem uma versão Wicked, que está vindo filme aí, então a versão aí. Mas, agora sim, vamos para os produtos novos que todo mundo estava esperando, dois novos Galaxy Books, tem o Galaxy Book 4 Edge, que já está disponível, então ele ainda é da família 4, Galaxy Book 4 Edge, com processador Snapdragon X Plus, é o X Plus, é o que está fazendo mais sucesso, o X Elite parece que não tanto, então é isso, já está lá disponível, Copilot Plus PC, beleza pura. E também apresentaram o Galaxy Book 5 360, esse com chip da Intel, o Intel Core Ultra 7, também, claro, com o Copilot Plus PC, esse não me disseram quando que vai estar disponível, talvez em breve aí. E por fim, a lavadora Bespoke AI, e o AI não está atuando o nome, porque você pode customizar tudo, você pode escolher o dia, olha, eu quero que faça lavagem aqui da roupa que está lá dentro, segunda, terça, quinta e sábado, você pode escolher o dia da semana, o horário, o volume de água que você quer, a temperatura, você pode escolher tudo, e, obviamente, acompanhar tudo pelo seu aplicativo SmartThings, então, essa é a novidade aí, essa lavadora Bespoke AI, e é isso, eu me despeço aqui, um abraço para todos vocês aí, do Giro do Loop, e até a próxima aparição, valeu! Que legal, aliás, vocês já devem ter visto, ou se não viram, corre lá para ver, no Loop Infinito já tem dois vídeos referentes à IFA, o Will mostrou os primeiros notebooks com o chipset Lunar Lake da Intel, e o Nanette produziu um vídeo muito bacana de um notebook com tela giroscópica, ou com tela giratória, na verdade, da Lenovo, confere lá, os links também estão aqui na descrição. Uma nova versão da tecnologia Bluetooth promete deixar os rastreadores, do tipo o AirTag da Apple ou o SmartTag da Samsung, ainda mais precisos. Entre as principais novidades das especificações do Bluetooth 6.0, que acabaram de ser anunciadas, está a capacidade de perceber dispositivos Bluetooth com uma maior precisão de centímetros entre eles. O novo recurso, Channel Sound, vai permitir o cálculo de distância entre dois aparelhos com maior precisão. A Apple, inclusive, já oferece essa capacidade de localização precisa, mas usando outra tecnologia, a Ultra Wideband. Agora, combinando essa tecnologia com o Bluetooth 6.0, a precisão deve ficar ainda maior, além de estender a capacidade para outros dispositivos também serem encontrados. A gente ainda não sabe quando o Bluetooth 6.0 vai chegar. Normalmente, demora um pouco para que a tecnologia seja integrada aos produtos. Primeiro, ela precisa ser testada. Depois, o hardware precisa ser preparado para receber a tecnologia. E só aí a gente vai começar a ver dispositivos no mercado com o Bluetooth 6.0. Se fosse para chutar, a gente pode esperar esses novos dispositivos com a versão 6.0 do Bluetooth para mais ou menos daqui um ano, vai! E de volta à IFA, em Berlim, a DJI apresentou o que está chamando de o drone mais leve e compacto que a companhia já produziu. Com apenas 135 gramas, o Neo cabe na palma da mão, grava em 4K e ainda tem estabilização mecânica. O modelo voa até 30 metros de altura e 50 metros de distância, isso quando ele está sendo controlado pelo smartphone. No controle remoto, ele vai muito mais longe, podendo chegar até 10 quilômetros de distância. Mas por ser assim tão pequenininho, claro, o tempo de voo com uma carga de bateria é de apenas 18 minutos. O legal de ser compacto assim é a capacidade do drone pousar na palma da sua mão. Inclusive, as hélices são protegidas e não expostas como em outros modelos, o que o torna uma ótima opção para iniciantes. O Neo aceita ainda comandos de voz. Por enquanto, somente inglês ou mandarim. O novo drone da DJI já pode ser encontrado na loja oficial da marca a partir de R$ 1.990. Com apenas 9,2 milímetros de espessura, a Honor anunciou agora globalmente o Magic V3, que, segundo a marca, é o smartphone dobrável mais fino do mundo. E, claro, essa espessura dobrado, não aberto. Aberto ele é bem mais fino ainda. O Magic V3 já está disponível na China há alguns meses, mas agora, lá na IFA, em Berlim, a Honor está disponibilizando o dobrável para mais mercados. Apesar de bem fininho assim, não é um telefone pequeno. A tela externa OLED, com taxa de atualização de 120 Hz, tem 6,43 polegadas. E quando ele está aberto, o display interno, também OLED, tem 7,92 polegadas. Por dentro, o Magic V3 traz processador Snapdragon 8G 3, com 12 GB de memória RAM. E a bateria tem capacidade de 5.150 mAh. Na parte traseira, o sistema de câmera tripla traz um sensor principal de 50 megapixels, um segundo de telefoto periscópica, também de 50 megapixels, e uma lente grande-angular de 40 megapixels. O Magic V3 estará disponível nas cores preto, verde e marrom avermelhado globalmente a partir das próximas semanas. E olha só que legal essa agora. O YouTube informou que está atualizando o algoritmo da plataforma para restringir a promoção de vídeos que mostram agressões não violentas e aparências físicas idealizadas para adolescentes. Em uma nova publicação no blog da empresa, o YouTube disse que esse tipo de conteúdo pode ser inofensivo como um único vídeo, mas pode ser problemático para alguns adolescentes ser assistido repetidamente. E olha só o que o YouTube disse. Os adolescentes são mais propensos do que os adultos a formar crenças negativas sobre si mesmos ao ver mensagens repetidas sobre padrões ideais no conteúdo que consomem online. Essas limitações vão valer para todo mundo, inclusive aqui no Brasil, e se aplicam a conteúdos que comparem ou idealizem certas características físicas, como peso ou condicionamento físico. Essas restrições também se aplicam a tutoriais de maquiagem, para mudar a aparência do nariz ou o formato dos olhos, por exemplo. Ou vídeos de condicionamento físico, que promovem físicos musculosos ou extremamente magros. E já que hoje é sexta-feira, tudo bem, a Joy não está aqui, mas ela volta na segunda, e eu vou deixar a minha dica de série para você maratonar no fim de semana. É a série Eric, na Netflix, estrelada por Benedict Cumbarbati, o doutor estranho do multiverso da loucura. A minissérie conta a história de um pai de família com um casamento praticamente arruinado. Quando, de repente, o filho do casal, o Edgar, de apenas nove anos, desaparece misteriosamente. Aí, na tentativa de encontrar o filho, o pai dele, o Vincent, que trabalha em um programa de TV de marionetes no melhor estilo Muppet Babies, ele dá vida a um boneco idealizado pelo filho, Eric. O drama que se passa em Nova York dos anos 80, e traz também outros assuntos ao drama, além do desaparecimento da criança, como corrupção policial, racismo, homofobia e a epidemia de AIDS na época. São seis episódios, todos com menos de uma hora. É ótimo para maratonar no fim de semana. Se você já assistiu, não é novo? A série Eric foi lançada em maio, no fim de maio, na Netflix. Então, se você já assistiu, comenta aí embaixo, me diz o que você achou. Ou então, deixa uma sugestão para eu poder maratonar alguma coisa no feriado amanhã, 7 de setembro. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Sextou de vez, véspera de feriado. Vamos aproveitar. Lembrando de novo, segunda-feira, dia 9 de setembro, a partir da 1h30 da tarde, lá no Loop Infinito, Will e Nanette trazem ao vivo o lançamento do iPhone 16. O link está aqui na descrição. Por hoje é só. Grande abraço. O Giro do Loop volta segunda-feira, sempre às 6 da manhã. Obrigado pela audiência. Um beijo. Tchau. Valeu. Tchau.